Como é Jesus? Olá amiguinhos, tudo bem? Aqui é a Belinha. E eu vim falar pra você do evangelho de hoje. Hoje o Senhor realizou um milagre incrível. Um jovem estava muito doente, mas o Senhor, apenas com o poder das suas palavras, deu a cura a ele, a pedido do seu papai. Amiguinho, olha só como Deus é bom. Olha só como ele é maravilhoso. Amiguinho, não é impossível pra Deus. Tudo ele pode fazer, é só acreditar. Então, tenha fé amiguinho. Ótima semana pra nós.